Música Obrigado, muito bom dia a todos vocês. Obrigado, muito bom dia. Eu vou falar hoje sobre uma solução denominada PDN-ACESOC que estamos implementando na Rede Nacional de Educação e Pesquisa do México que acrescenta uma camada de segurança, além do que já tem as instituições, mas que também oferecem uma camada adicional de segurança. O que é PDN-ACESOC? Trata-se de um projeto de código aberto desenvolvido pelo CERN e que possibilita ter diferentes modelos de implementação. Principalmente, ele compartilha indicadores de compromisso. Isso é, por uma instância do MIS, ele possibilita compartilhar os indicadores de compromisso que servem, são para qualquer organização, independentemente do tamanho e requer recursos mínimos e sua configuração é muito rápida. Embora seja muito rápida, o que nos levou mais tempo foi entender bem todo o funcionamento, a plataforma MIS que não conhecíamos. Então, o que foi que nos levou a implementar esta solução? Primeiro, porque é desenvolvida pelo CERN, eles falam que operam servidor com a solução e que eles já o fizeram para mais de 50 hospitais na Suíça. Tem um servidor de redundância no GovCert e que, a partir de 2019, quando foi implementado, diminuíram os casos de ransomware para zero. Certamente, não é a única solução, não é só por isso, mas contribuiu muito para reduzir os casos de ransomware nas organizações onde foi implementada. Uma das características é que ela tem múltiplas instâncias do MISP, tem no total 350 instituições compartilhando o MISP com o MISP do CERN, o que faz com que tenha uma grande inteligência de ameaças, grande quantidade de indicadores de compromisso. E o CERN compartilha os indicadores de compromissos, só os top. Devido à natureza das atividades do CERN, eles têm uma equipe de resposta com autoconhecimento que ajuda no caso de incidentes. Como já referimos, é um projeto de código aberto que pode se fazer o download de um repositório público. A implementação pode se fazer de forma simples e rápida e faz parte da inteligência de ameaças. Está integrado por meio do MISP com indicadores de compromisso. suporta múltiplas fontes de dados, é possível integrar vários logs de servidores de DNS e as alterações das infraestruturas dos usuários são mínimas. São mínimas. também cumprir o regulamento geral de proteção de dados da União Europeia. E, como sabem, nas últimas atualizações, inclui também endereços IP como dados sensíveis ou de identificação de usuários. Então, este aplicativo respeita todas essas características de confidencialidades. O funcionamento é assim. Os usuários da organização, no nosso caso, somos usuários de uma universidade, fazem uma solicitação para acessar um servidor de DNS num domínio. A solicitação é armazenada em um arquivo de log do servidor de DNS e é compartilhado por meio de um coletor que faz parte da aplicação PDNS SoC. Compartilha com o coletor. O coletor encaminha as informações para o aplicativo de PDNS SoC. Ele pode ser mandado de forma anônima ou não. E os dados são analisados contra os indicadores de compromisso da instância do MISP. No caso de encontrar indicadores de compromisso, então é gerada uma alerta para a equipe de segurança, um alerta para as equipes de segurança e pode ir além. Mas, inicialmente, é isso que acontece. É a geração de um alerta. Como já referi, até em vários modelos de implementação. Este é um modelo colaborativo, por exemplo, onde a universidade ou a organização poderia ter implementado o seu servidor de DNS. e alguma instância externa, no nosso caso, como a Rede Nacional de Educação e Pesquisa do México. Agora, já temos isso implementado, nossa resolução de PDNS SoC, a instância do MISP. Então, eles mandam pelo coletor as informações do seu servidor de DNS. Neste modelo colaborativo, como já falei, a universidade oferece o serviço de DNS à comunidade, armazena e encaminha os logs e pode mandá-los a uma organização externa, pode ser completo ou anonimizado. E a nossa instância de PDNS SoC tem uma instância de MISP já conectada, onde é analisada a informação encaminhada contra os indicadores de compromisso. Se a gente encontrar alguma coisa, mandamos um alerta à equipe de segurança e à instituição. Neste modelo, só podemos gerar alertas e não podemos tomar ações corretivas, porque, por razões óbvias, não estamos na infraestrutura da universidade. No entanto, com esses alertas, a instituição poderia tomar medidas de correção no seu próprio DNS, bloqueando alguns domínios ou IPs e também criando políticas nos seus equipamentos perimetrais de segurança. Há um segundo modelo, que neste caso é um modelo responsivo, onde a organização não tem servidor de DNS ou não quer usá-lo e prefere usar toda a infraestrutura da rede nacional. Neste modelo, então, usa o servidor de DNS da rede nacional do México e nós fazemos, encaminhamos toda a informação dos logs, porque faz parte da nossa infraestrutura, fazemos a análise e, no caso de encontrarmos indicadores de compromisso, geramos um alerta para a nossa equipe e também para a universidade. Neste modelo, como eu já expliquei, a coleta de informações é realizada com base nos coletores e todo o processo é realizado completamente na rede nacional. Se a gente encontrar indicadores, como eu já referi, geramos um alerta para a instituição. Neste caso, nós poderíamos tomar ações corretivas, porque nós temos o controle sobre nosso servidor de DNS. Além disso, a instituição pode tomar as ações corretivas na sua segurança perimetral. Temos um terceiro modelo de implementação, onde a instituição, a universidade, poderia ter tudo dentro da sua infraestrutura. poderá ter seu servidor de DNS, implementar a instância de MISP, implementar a solução de PDNS SOC. Neste modelo, que é um modelo federado, tudo está na instituição, dentro dela, tudo roda dentro da instituição, não precisa mandar logs nem nada, só encaminha para nós os alertas de segurança, no caso de eles encontrarem um indicador de compromisso. Então, eles mandam os alertas e isso é tudo, não precisam compartilhar informações adicionais. Neste modelo, a instituição tem toda a solução implementada na sua infraestrutura. E as instâncias do MISP, tanto as da instituição quanto a nossa, estão sincronizadas, de forma que compartilhamos os indicadores de compromisso e toda a análise é realizada na instituição. Como eu já referi, nós só recebemos alertas, mas no modelo aqui a instituição pode tomar medidas corretivas, tanto nos servidores de DNS e também nos seus equipamentos de segurança perimetral. Portanto, como é que nós iniciamos o projeto? Nós conhecemos esta possibilidade lá por setembro, outubro, que a gente conversou com o CERN para assinar um acordo de cooperação em novembro de 2023, no âmbito de uma conferência que talvez vocês conheçam, a TICAL, que ocorreu aqui em Panamá. Além disso, assinamos este acordo entre a rede nacional e o CERN. O acordo nos possibilita compartilhar as informações das instâncias do MISP do CERN com o nosso MISP da rede nacional. Receber todas as informações dessas 350 organizações, de onde eles recebem informações também, é muito enriquecedor para nós. e isso nos possibilita recebê-la, o acordo. Além disso, nos ofereceu apoio para implementar o nosso MISP e também o PDN e SISOC na nossa rede. Então, neste cenário inicial para a implementação, tinha o que implementar todos os aplicativos, tinha o servidor DNS disponível, o aplicativo de PDN e SISOC, nossa instância de MISP, que está sincronizada com a instância de MISP do CERN. Depois, estes modelos que já vimos, também estabelecê-los com nossas próprias organizações, onde talvez a organização resolva usar toda a infraestrutura, tudo que já foi implementado na rede, ou só uma parte, ou fazer eles próprios a sua implementação na sua infraestrutura. No entanto, depois de assinarmos o primeiro acordo, veio uma mudança, porque foi estabelecido um acordo de colaboração entre o CERN e uma organização denominada Rede Clara, que reúne as organizações de pesquisa e educação na América Latina e Caribe. Tivemos redes do Brasil, do Chile, Equador, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Cuba. E foi estabelecido diretamente este acordo entre a Rede Clara e o CERN, e aí mudou um pouco o cenário da implementação. E nós, então, já com este novo acordo, isso facilitou as redes nacionais. Já não é que cada rede tem que assinar um acordo com o CERN, mas através deste acordo quadro, que foi estabelecido com a Rede Clara, todas as redes nacionais têm muito, esse é um exemplo, tem muito mais redes conectadas. E se estabelece este acordo e nos possibilita, primeiro, na Rede Clara, implementar uma instância de MIST que esteja implementada com a instância de MIST do CERN, e depois que cada rede nacional se faça conexão com a instância MIST da Rede Clara. E com isso, podemos fazer uma rede de indicadores de compromisso muito mais rica, porque já todas as redes temos a possibilidade de acrescentar indicadores de compromisso e compartilhá-los com toda a comunidade acadêmica. Portanto, isto muda o modelo de alguma forma, mas, de fato, o que mudou é que agora é com quem sincronizamos o nosso MIST. Como foi o início da primeira etapa, depois de termos feito essas mudanças, começamos definindo os objetivos, as atividades necessárias para implementar isso na nossa rede, tínhamos que fazer a implementação da infraestrutura e também para que fosse possível medir os resultados da melhor forma possível, tínhamos que convidar as instituições, estabelecer com eles o modelo de implementação que usaríamos e fazer o acompanhamento para implementação. Todas essas atividades, principalmente as de acompanhamento e de estabelecimento dos modelos, foi uma coisa nova para nós também. Isso precisou de tempo e de trabalho. Portanto, estabelecemos alguns objetivos. Um era integrar uma plataforma de inteligência compartilhada que nos oferecesse valor, que fornecesse valor para as organizações participantes, isso é, para as universidades e também para a rede nacional. Esse é um dos objetivos. Depois, estabelecer que possamos compartilhar informações em tempo real. Isso é que nossas instâncias estejam sincronizadas, porque não se trata apenas de colocar uma instância do MIST na universidade, mas a universidade pode ter campos e esses campos também deveriam ter instâncias do MIST, em alguns casos, em universidades muito grandes. E nesse caso, a configuração do MIST não é tão simples. É preciso determinar com quem vão compartilhar informações e quais informações. E aí é onde precisamos dedicar mais tempo. E também que possamos nos integrar a uma comunidade global de cibersegurança, neste caso, na rede nacional no país, mas depois também na América Latina e finalmente no mundo com outras redes nacionais de educação e pesquisa. Temos informações de qualidade que nos possibilitem interações de prevenção. E para isso, tivemos um primeiro piloto, convidamos quatro universidades, mais do que já tínhamos implementado. Nas quatro universidades, apenas três participaram, tem uma que não conseguiu fazê-lo ainda, porque ainda não fez a implementação. Como primeiro modelo de implementação, nós selecionamos, eles selecionaram um modelo responsivo, onde a instituição praticamente não tinha que fazer nada nos seus aplicativos nem infraestrutura existentes, mas usavam a infraestrutura e a implementação que já tínhamos na nossa rede para não ter que fazer alterações nos seus sistemas. Portanto, eles só fizeram a conexão e direcionaram em alguns segmentos pequenos da rede para fazer essas solicitações ao servidor do DNS. Isso é, era apenas um piloto para ter os resultados. Então, neste primeiro caso piloto, esse que acabamos de concluir, nós fizemos a análise de logs do servidor de DNS, do nosso, geramos alguns alertas, mas volto a referir, nós também estamos iniciando com isto, neste projeto, e estamos também entendendo qual é a melhor forma de compartilhar os alertas com as instituições participantes. Depois que passamos da primeira etapa, resolvemos, junto com as instituições participantes, que agora eles implementem tudo na sua infraestrutura e que compartilhem conosco os alertas. É o segundo modelo que vai ser implementado, onde eles também querem ter a experiência da implementação e obtenção de resultados, portanto, agora estamos neste segundo modelo de implementação. O que fizemos agora? Estamos apoiando a instalação dos MISPs e do PNNS só que e a configuração das instâncias. Nas universidades, algumas já conectaram o seu MISP com o MISP da rede CUD. Então, agora estamos trabalhando nisso. E o que vem a seguir? Temos que fazer os ajustamentos nas ferramentas já implementadas. Estamos convidando mais instituições para se unirem ao projeto. Temos instituições que já manifestaram o seu interesse em participar e queremos montar um grupo de pelo menos 20 instituições, porém, esperamos que sejam ainda mais. E como uma segunda fase, queremos integrar ou estamos vendo a possibilidade de integrar ferramentas para o bloqueio automático. Agora, a solução só implementa os alertas que chegam ao nosso equipamento de segurança e ao equipamento de segurança das outras instituições, mas numa segunda fase, queremos incorporar ferramentas para fazer essas tarefas de forma automática como o RPZ e com um grupo já maior de universidades, com uma implementação maior também, vamos ter uma melhor avaliação de resultados. Onde queremos chegar com isso tudo? Essa é uma parte das coisas que estamos implementando na rede, mas o que nós queremos de fato é que essa troca de informações, de inteligência, de ameaças seja realidade para o setor educacional no México. No México, as instituições tendem a não compartilhar informações e no exercício que fizemos de conhecer a situação, o estado da cibersegurança nas instituições, eles manifestavam que era necessário estabelecer acordos para compartilhar informações de forma eficaz e rápida. Acreditamos que compartilhar essas informações seja uma prática comum, que tenha cada vez mais ferramentas, porque não é a única ferramenta que implementamos e avaliamos, mas queremos ter cada vez mais ferramentas que ajudem para uma melhor inteligência de dados e que possamos ter uma colaboração mais eficaz. No país, tínhamos algumas equipes de resposta a incidentes, mas não tinham comunicação entre eles. Agora sim, agora que integramos não apenas nesse sentido as ferramentas, mas também alguns grupos que a gente integrou. Então, isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Aqui vocês têm a URL do projeto, tem todas as informações e fico à disposição para responder perguntas ou receber comentários. Muito obrigada. Obrigada, Fernando. Temos uma pergunta. Olá, parabéns pela apresentação e pelo projeto. Eu não tinha visto algo assim com esse nível de alcance. Parabéns, então, por isso. Eu tinha uma pergunta quanto ao RPZ, mas você, no final, esclareceu bastante o que eu queria saber. Eu tenho uma apresentação depois sobre isso e acho que as tecnologias encaixam muito bem. Acho que essa exploração de voltar toda a inteligência através do uso de RPZ para automatizar o bloqueio e eu acho que encaixa perfeitamente e fico muito contente de ver. Parabéns ao comitê do programa porque nota-se que há uma coesão entre as apresentações e gostaria de incentivar mais trabalhos nesse sentido. Acho que será muito bom. Muito obrigada. Com certeza, você será o nosso assessor nessa parte. Obrigada. eu tenho uma perguntinha, você mencionou que isso foi realizado sobre a análise dos logs. É possível fazer isso sobre os queries para digamos que agir antes de que os problemas surjam? Não. eu não sei o que nos deram como formação que deve ser sobre os logs mas isso é uma coisa que nós podemos revisar, sim. Não sei responder isso agora. Peço um aplauso para Fernando para Fernando para Fernando para Fernando